disseram no meu último vídeo sobre a utilização de naftalina na gasolina que meu teste era inconclusivo e que não provava nada então estamos de volta mais uma vez dessa vez com um teste um pouco mais prático para ajudar a expandir noções sejam bem-vindos ao otrpm seus senhores meu nome é marcio murta e eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês eu sou um jornalista absolutamente apaixonado por testes investigações e descobertas do mundo automotivo e como a gente gosta de testar muita coisa a gente no último vídeo fez uma matéria explicando sobre a naftalina na gasolina uma técnica que era utilizada quando a gasolina tinha um poder de octanagem ainda inferior e muita gente não sabe a naftalina por si própria tinha uma composição química muito diferente antigamente a naftalina conseguia pegar fogo e sustentar o seu fogo por si própria hoje em dia por conta de uma nova composição química que eu não lembro por sinal recomendo vocês assistirem o primeiro vídeo aqui ela não consegue sustentar fogo não teve gente falando pô você só derreteu naftalina em cima da água esse vídeo não explica nada bom convido vocês a conferir este vídeo aqui em cima primeiro para depois vir para esse aqui onde desta vez a gente vai dissolver um pouco de naftalina dentro de um pequeno volume de gasolina para poder mostrar para vocês os resíduos investigar na verdade os resíduos que a naftalina pode deixar no motor do seu carro lembrar vocês na naftalina na gasolina as bolinhas de naftalina na gasolina nunca foram recomendadas e ainda mais hoje onde ela não é somente um hidrocarboneto então eu acabei de jogar aqui dentro uma bolinha de naftalina na gasolina e quando eu mexo a bolinha de naftalina aqui eu já consigo ver uma movimentação como se fosse tipo a dissolução mesmo da naftalina na gasolina então quando eu mexo aqui eu vejo de perto eu consigo ver uma é literalmente a dissolução da naftalina na gasolina muita gente toda vez que começa a fazer um teste chega falando pô mas é muita naftalina para uma gasolina para um volume pequeno de gasolina eu entendo e eu concordo mas esse não é o ponto o ponto é aqui dissolvendo a naftalina em um pequeno volume de gasolina a gente consegue colocar como se fosse o princípio acelerado da do uso da naftalina no tanque do seu carro da sua moto e por aí vai coisas muito importantes para dizer primeiro de tudo nunca manusei combustível gasolina dentro de casa tá é um combustível combustível extremamente volátil extremamente perigoso você precisa de uma pequena fonte de guinção para o vapor se incendiar e é extremamente perigoso então qualquer manuseio de combustível pessoal tem que ser fora de casa em ambiente ventilado você não pode guardar combustível em um lugar onde perto de fonte de guinção você não pode guardar combustível perto de tomada ou em locais quentes e por aí vai muito importante já que a gente está testando aqui trazendo isso de uma forma profissional onde parece que tudo é simples não é tão simples assim combustível extremamente perigoso especialmente a gasolina qual vai ser o teste de hoje então senhor murta a gente tem essa com um boquinha aqui de metal a gente vai pegar tem qual eu coloquei inicialmente 40 ml de gasolina em cada um desses recipientes gasolina comum não aditivada eu vou despejar primeiro a gasolina comum para mostrar pra vocês tocar fogo na churrasqueira e esperar ele queimar por completo para mostrar pra vocês a folhigem que vai ficar aqui dentro e depois a gente vai para a naftalina e vc a dissolução deste produto aqui não deixa nenhum resíduo pós queima o que indicaria problemas para sua filtro de combustível bomba de combustível bico injetor válvulas velas cabeça do pistão e por aí vai porque a ideia é o que com essa composição diferente da naftalina e não é a naftalina pura que você pode comprar em estado líquido é por parte química deixar qualquer espécie de resíduo dentro do motor já é natural que a gasolina deixe resíduo dentro do motor não é à toa que quando você vai trocar o óleo lubrificante do seu carro o óleo está totalmente preto escurecido por conta do acúmulo de carbono né então a gasolina ela deixa assim seus resíduos e o problema é o motor foi pensado para aquele tipo de resíduo não foi pensado para esse tipo de resíduo aqui que pode como a gente descobriu no último vídeo o resultado ele é extremamente plástico quando a gente queima naftalina e deixa ela cair na água você assistiu o vídeo aqui em cima? Confere o vídeo, confere o vídeo, confere o vídeo, vai ser legal já temos aqui uma coisa bem diferente de cara quando a gente fez o último teste da dipirona na gasolina que vocês podem conferir aqui em cima também de cara a dipirona ela formou um fluido diferente ela se dissociou ali da gasolina e formou uma gosma né então a dipirona não faça isso também não coloque dipirona no motor do seu carro no combustível do seu carro confira o vídeo aqui em cima que eu mostrei para vocês há pouco no caso da naftalina o comportamento não é o mesmo tá eu não vejo a formação de nada no fundo não vejo nada decantando aqui quando a gente para eu vejo só claramente ainda a naftalina se dissolvendo na gasolina aqui dá pra ver claramente quando você olha aqui a parte de baixo está fazendo é bem pequeno é bem menor do que o inicial né então vamos pegar a gasolina normal e iniciar o nosso procedimento na zona segura de testes do laboratório do auto-rpm vocês viram que nem precisa encostar bota em cima do bolo já tem o vapor na hora aqui vai ser o procedimento padrão nenhuma novidade aqui vai ser o procedimento normal queimado com o bolo de folhinho vamos deixar senhoras e senhores temos aqui a queima no final foi muito marcante porque quando estava só a gasolina acabava a gasolina dessa vez se puderam ver um ponto que ainda ficou pegando fogo ali então material que queimou numa velocidade muito diferente da velocidade da gasolina no final aqui a gente não tem como medir mas a gente viu muito mais folhigem dessa vez e esse pontinho específico bem aqui esse caramelozinho né tem muito mais olhando aqui parece que tem muito mais muito mais folhigem muito mais folhigem e não é só tipo é ao redor do bowl aqui mas é a profundidade da camada de folhigem tá e então nossa mas assim é uma gosma inclusive assim e principalmente aqui no fundo essa geleinha geleca deixa eu pegar mais um pedaço de papel para tentar mostrar para vocês para quem falou que não tinha nada a ver o que eu falei do plástico no primeiro vídeo está aqui queimado uma temperatura muito mais baixa do que seria dentro do motor uma pressão atmosférica normal o avião passando abstraio então assim faz diferença sim e pelo visto pela quantidade de folhigem que saiu aqui que é impressionante é bom enfim então como eu mostrei para vocês a primeira vez a nova fórmula química da naftalina não pega fogo e ela não muda a composição da gasolina em qualquer modo positivo para a octanagem alta da gasolina já existe teoricamente o etanol o álcool anidro que eu não vou nem entrar nessa discussão mas ele ajuda a manter a estabilidade do combustível e existe um material resultante sim isso com uma bolinha de naftalina e 40 ml de gasolina então senhoras e senhores mais uma vez se o primeiro vídeo não foi suficiente o segundo vídeo deve dar uma noção clara para vocês num teste em pequena escala quanto mais em larga não coloquem a naftalina no combustível do carro de vocês um abração e até já